Bom dia galera, beleza? Vamos aí mostrar aqui esse trecho aqui de corte de pedra para o presidente Tranquilo Neve, galera. Um abraço, vou dar uma caramba a vocês até lá, beleza? Vamos que vamos, os caminhões aí na frente para fazer o carrego do chiclete do macaco ponto com ônibus aqui Olha o fordão aí galera Corte de pedra está no lockdown, galera. Não abre nada aqui, é tudo fechado. Da semana passada vai ser 15 dias. O negócio está sério. O povo tem que se ajoelhar, aclamar a Deus, né? Orar a Deus para ele aprender isso de mal. Deus é quem pode todas as coisas. A palavra do Senhor diz Percorria Jesus em todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino e curando todos os enfermos e moléstia que tem entre o povo Mas esse é o Jesus que nós lhe cura mesmo Esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o meu Deus também. Amém? Glória a Deus! Salmo 91, versículo 7 diz Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido Mil cairão ao teu lado e mais cru comme me diz Mil cairão ao teu lado e mais cruz Mil cairão ao teu lado, no meu chão Más com força e veja Mil cairão ao teu lado e me ceiba BR-101 galera vamos pegar aqui desse lá o posto moenda e fazer o carrego da banana maçã é o 1620 aí subindo carregados costeleta caçamba 2450 os caçambeiros o tempo está dobrado está mudando o tempo aqui E aí Zé Natal vamos botar para chegar sou acostumado para ficar 1113 viu é amigão é o Zé Natal aí de Bragança Paulista posto com voz o seu 1113 amarelo quem bota para chegar é ele viu fazer os fretos aí da região para todo lugar pode mandar ele viu do Bahia, Pernambuco, Espírito Santo, Ceará, Lagoas, Pernambuco quem viaja é ele é o Zé Natal do 1113 amarelo aí do posto com voz Bragança Paulista valeu Nandinho o nome de origem né o nome de fantasia é o nome artístico é Zé Natal valeu tudo de bom agora 1620 quem anda é ele é galera está se preparando para chuveiro a carreta deu uma sobrada ali uma carrada de cimento um Amém. É galera floresta aí, estou chegando aqui em Presidente Tranquilo Neve. H2O está chegando. 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 H2O está chegando por cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Cidade aqui de Presidente Troqueiro Neves. Muito movimentada. Mas está de lockdown. Não abre nada aí. As barraguinhas todas fechadas. Acesso aí à rua, tudo fechado. Só tem um acesso só. Para entrar na cidade. Assim mesmo com a vigilância sanitária. Olha a oficina, tudo fechado. Só tem aberto os postos. Postos de combustível, né? Tchau. 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 Pista lisa, galera. O caminhão vazio, né? Ele fica dançando. Agora quando o caminhão está carregado, ele fica bem apoiado. Tchau. 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 É, H2O com força, viu? Tchau. Muito bonito ainda, galera. Filma aí, assiste o venho da pista. Chega, fica alumiando. Tchau. 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 Para, motoqueiro. Vai lá na chuva. Muita chuva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL dele. Mas mata lá tudo. Fumaçando, olha lá, lindo né, tá na frente, vocês podem ver aí né, um pouco distante, eu não posso dar o zoom, olha lá tá toda fumaçando, cachimbando.